Beluca Natal falando aqui de Parna, Amirim, Rio Grande do Norte Hoje é dia do nosso tarô cigano aqui do nosso canal do Youtube Jurema com Axé Maravilha! Jurema é um pau encantador É um pau de ciência Que todos querem saber Jurema é um pau encantador É um pau de ciência Que todos querem saber Mas se você quer Jurema, Jurema Eu dou Jurema a você Mas se você quer Jurema, Jurema Eu dou Jurema a você Jurema é um pau encantador É um pau de ciência Jurema que todos querem saber Mas se você quer Jurema, Jurema Eu dou Jurema, eu dou Jurema a você Boa noite Jurema com Axé E vamos começar aqui o nosso tarô cigano Conselho espiritual Tarô cigano aqui no nosso canal do Youtube Jurema com Axé Vamos que vamos Vamos que vamos É vida que segue Maria do socorro dos santos Maria do socorro dos santos O que o tarô cigano tem para você hoje, nossa irmã Vamos aqui Conselho espiritual Minha irmã, primeira carta aqui para você Maria do socorro dos santos Olha aí minha irmã, a carta O mensageiro Tem informações chegando Tem notícia chegando Na qual a irmã está esperando Maravilha, vamos lá Olha aí A carta do homem Tem notícia chegando O homem surgindo com a força Com o trabalho Com a dedicação De abrir os caminhos De novas possibilidades aí Porque o homem que vai lá Guerrear, batalhar por você Para lhe ajudar naquilo que você precisa E aquilo que você tem colocado Nas mãos do sagrado Nas mãos da espiritualidade Eles estão indo lá Batalhar Abrir os caminhos Trazendo novas possibilidades Para a sua vida Nesse ano de 2021 Viu minha irmã E olha Aquilo que você tem colocado Na mão da espiritualidade Ligado aí a sua intimidade Eles estão tomando conta E estarão prestando conta Chegando com a informação E entregando em suas mãos Viu minha irmã Continue tendo fé no sagrado Porque eles estão lutando Batalhando para lhe ajudar Naquilo que você tem colocado Na mão do seu sagrado Viu nossa irmã Maria do Socorro dos Santos Maravilha É Jurema com Axé Vamos lá Nosso irmão Silvio Mariano O que o Tarot Cigano Tem para você Nesta noite Nosso irmão Silvio Mariano Conselho espiritual Tarot Cigano Aqui no Youtube Jurema com Axé Maravilha Silvio Mariano O que o Tarot tem para você Nesta noite Novas possibilidades E olha Trazendo aí a carta da mudança Viu nosso irmão Mariano Tem coisas novas chegando A espiritualidade trazendo as mudanças aí E a gente está verificando Como as coisas estão mudando E o ano está só começando E no seu caminho Haverá mudanças Para isso Para isso meu irmão É importante De você se conectar Com a espiritualidade Pedir para que eles Possam lhe mostrar Quais as ações Que você tem que estar Adotando hoje Para que você Possa ser bem sucedido Em todas as mudanças Na qual estão acontecendo E estarão a acontecer Por isso que é importante De nós termos Uma orientação espiritual Para que o inimigo Não venha atrapalhar O seu caminho Porque você sabe Que todas as mudanças Tem aquela adaptabilidade Muitas das vezes Tem sempre aquelas pessoas Que estão ali Para atacar pedra Para querer Denegrir as outras pessoas Mas neste momento Meu irmão Continue pedindo A sua espiritualidade Que lhe mostre As ações Que você tem que estar Adotando hoje Para que os seus inimigos Não venham lhe surpreender Mas que você Possa estar Adotando e tomando As ações Hoje Para que eles Não tenham Força E não venham Atrapalhar Dentro da sua Caminhada Porque a espiritualidade Está com você E a força feminina A mulher Aí no seu caminho Lhe ajudando Naquilo que você Precisa Abrindo os caminhos Para que os seus inimigos Não venham Lhe prejudicar Por isso Meu irmão Fique firme E forte Peça a sua espiritualidade Para lhe dar A visão Das ações Que você Precisa adotar Hoje Para que Eles possam Ir abrindo Seus caminhos E você consiga Tudo aquilo Que você tem colocado Na mão Do seu sagrado É Jurema Com a chefe O nosso irmão Silvio Mariano É Jurema Com a chefe Nossa irmã Ana Gomes Ana Gomes O que o tarô cigano Tem para você Hoje Conselho Espiritual Tarô cigano Vamos lá Ana Gomes Novas possibilidades Para a sua vida E o tarô cigano Minha irmã Mostra aí Para você Que o ano Está começando E olha E tenha coragem De adotar As ações Que eles estarão Lhe orientando Viu minha irmã É importante Nós termos coragem Para nós Que muitas das vezes A gente está acostumado Só a dizer sim Para as coisas Para tudo Mas há necessidade Também de dizer Não Não Por isso que é importante De ter uma orientação espiritual E pedir a espiritualidade Que lhe dê coragem Para falar Não Porque para você Atingir os seus objetivos As suas metas Tem que falar Não Para muitas coisas Se a gente Quer chegar lá Num determinado Objetivo Tem que deixar De mão As farras Sair Mas é Para um bem Maior Lá na frente E é muito difícil Porque muitas das vezes Recebe muitas críticas Mas a espiritualidade Está aí Para lhe ajudar Lhe orientar E para isso Peça coragem A espiritualidade Me dê força e coragem Para dizer não Para muitas coisas Para que eu possa Conseguir o meu objetivo Lá na frente E por isso Que é importante Minha irmã Seguir Saber dizer não Porque olha O inimigo não gosta De ver ninguém Crescendo Ninguém evoluindo E muitas das vezes Coloca determinadas coisas No seu caminho Para tirar o seu foco Mas nesta noite O tarô cigano Fala para você Mantenha o foco No seu objetivo Tenha coragem De dizer não E não deixe Que os inimigos Venham tirar você Do seu foco Que a gente Quando está crescendo Está evoluindo Quer atingir o objetivo Tem que estar ali Concentrado Ter coragem Para falar não Porque a espiritualidade Está aí Para lhe ajudar E olha aí A espiritualidade Está no seu caminho Para lhe ajudar Nos seus procedimentos Nos seus sonhos Nos seus objetivos Viu minha irmã Ana Gomes Fique firme e forte Peça a espiritualidade Coragem Para dizer não Porque a espiritualidade Está dizendo sim Para o seu objetivo E eles estão aí Pronto Para lhe ajudar A conquistar Os seus sonhos As suas metas Nesse ano De 2021 Viu minha irmã Ana Gomes Estamos juntos É Jurema Com Axé É aqui no nosso canal Do Youtube Maravilha Jurema É um pau Encantador É um pau De ciência Que todos querem saber Jurema É um pau Encantador É um pau De ciência Que todos querem saber Mas se você quer Jurema Jurema Eu dou Jurema A você Mas se você quer Jurema Jurema Eu dou Jurema A você Jurema É um pau Encantador É um pau De ciência Que todos querem Saber Mas se você quer Jurema Jurema Eu dou Jurema A você Mas se você Quer Jurema Jurema Eu dou Jurema Eu dou Jurema A você Jurema É um pau Encantador É um pau De ciência Que todos querem saber Que todos querem saber Vamos lá André Vinícius Diogo Tinoco O que o tarô Cigano Tem para você Meu irmão Nesta noite Novas possibilidades Novas possibilidades André Vinícius Diogo Tinoco Novas possibilidades Tarô Cigano Olha aí meu irmão A carta da união Aí na sua vida Olha aí que maravilha É muito importante Nós fortalecermos A cada dia Mais e mais A nossa união Seja com os nossos Familiares Seja com o nosso Sagrado E olha aí A união Ligada ao seu Sentimento A espiritualidade Buscando aí Sua parte sentimental É importante Viu meu irmão A cada dia Mais e mais Fortalecer Pedir ao sagrado Para que ele possa Blindar o seu Relacionamento A sua união Né Porque muitas das vezes Nem todas as pessoas Gostam de ver A outra pessoa Feliz Na sua parte Sentimental Mas por isso Que é importante De nós pedirmos A espiritualidade Que possa blindar O meu relacionamento Que a cada dia Mais e mais Possa ter união Possa tirar Toda a inveja Todo olho grande Porque quando a gente Está bem Sempre tem aquelas pessoas Que ficam invejando E querendo causar Até intriga Então por isso Que é importante Ter a espiritualidade Blindando o relacionamento Você está bem Sentimentalmente Você consegue Raciocinar Melhor Consegue Pensar Melhor E estar Melhor Com o seu Sagrado E nesta noite E nesta noite A espiritualidade Buscando aí As informações Sobre a sua parte sentimental Peça a cada dia Mais e mais Que a espiritualidade Blinde o seu relacionamento E que a cada dia E que a cada dia Mais e mais Possa estar unido Que a espiritualidade Possa unir Não deixar que nada Venha atrapalhar A sua caminhada Junto Ao seu Sagrado As pessoas Que estão Ao seu redor Aquelas pessoas Por isso que é importante Cuidar bem Para ser cuidado Bem E tudo No tempo Certo A espiritualidade Entrega Nas suas mãos Porque o nosso Tempo Não é o tempo Do sagrado Mas o sagrado Vai lá Buscar as informações Nos protegendo E tudo Eles entregam No tempo Certo Nas nossas mãos Por que? Se nós Estamos bem Com o nosso Sagrado Eles estão Bem conosco Porque É tudo Uma união E eles Tomam conta De todas As nossas Áreas Porque a espiritualidade Que é o melhor Para você Quer que você Seja feliz Financeiramente Profissionalmente E principalmente Sentimentalmente Por isso Meu irmão É importante Peça Ao seu Sagrado Para blindar A cada dia Mais e mais O seu Relacionamento Viu meu irmão André Vinícius Diogo Tinoco É Jurema Com Axé Aqui no nosso Canal do Youtube Se você não Deu seu like Não se esqueça Deu seu like Seu joinha Se ainda não é Inscrito no nosso Canal Se inscreva Ative o sininho Que assim que eu Estiver ao vivo Você vai receber A notificação E chega na frente Para receber as orientações Do nosso Tarot Cigano Andréa Pereira Borges O que o Tarot Cigano Tem para você Nesta noite Conselho espiritual Tarot Cigano Andréa Pereira Borges Novas possibilidades Para você Nesta noite E o Tarot Cigano Buscando As informações Olha minha amiga Sobre a sua felicidade A espiritualidade Queira cada dia Aumentar A felicidade Na sua vida Para isso Minha irmã É importante De nós Nos aproximarmos A cada dia Do nosso sagrado Porque eles vão lá Eles querem Ver você feliz E para isso É importante Essa aproximação Junto da sua espiritualidade Porque quando você Se aproxima Do seu sagrado Eles se aproximam De você E olha Entrega a glória Na sua vida Tudo aquilo Que lhe faz feliz A espiritualidade Estará buscando E entregando Em suas mãos Viu Nossa irmã Andréa Pereira Borges Dê sempre Aquele passo Em direção Em direção É o sagrado Em direção A espiritualidade Porque eles Estarão trazendo A cada dia Mais e mais A felicidade E caminho De glória Para a sua vida Viu Nossa irmã Andréa Pereira Pereira Borges Olha minha irmã A gente Quando está Feliz O caminho De glória Chega Na nossa vida Porque a espiritualidade Está aí Mas é fundamental Que a gente Tome muito Cuidado Com as traições Viu minha irmã Porque nem Todas as pessoas Gostam de ver Nossa felicidade Nem todas as pessoas Gostam de ver Nosso caminho De glória Por isso Minha irmã Peça ao sagrado Olha Me mostre Quem é quem É importante Porque a gente Só conhece Por fora Mas o sagrado Conhece Olha Lá no fundo Viu minha irmã Peça a espiritualidade Para ali Mostrar Quem é quem Porque a gente Conhece fora A espiritualidade Conhece dentro Vai buscar Informações E aí a gente Adota os procedimentos Para que Não possamos Ser traídos Viu minha irmã É o tarô cigano Trazendo novas Possibilidades Nesta noite Para você Nossa irmã Andréa Pereira Borges É jurema Com axé Vamos lá Nossa irmã Bianca Dos santos Nascimento O que o tarô cigano Tem para você Nesta noite Conselho espiritual Tarô cigano É aqui no nosso canal Do youtube Jurema Com axé Nossa irmã Bianca dos santos Nascimento Bianca dos santos Nascimento O que o tarô cigano Tem para você Nesta noite Novas possibilidades Bianca dos santos Nascimento Minha irmã Nós precisamos Nos aproximar Do sagrado É importante De nós estarmos Em sintonia Com a nossa espiritualidade Porque Tudo aquilo Que está No nosso caminho Eles tem a visão Lá na frente Nós temos Nós temos Os nossos planos Nós temos Os nossos projetos E nós precisamos De tomar As ações Corretas Se aproxime A cada dia Do seu sagrado Viu minha irmã Para que os seus sonhos Olha Não venham a morrer Para que seus projetos Não venham a morrer Viu minha irmã É importante Você buscar A espiritualidade Para que você Possa adotar As ações Corretas Viu nossa irmã Bianca dos santos Nascimento Se aproxime Do sagrado Porque Muitas das vezes A gente não consegue Enxergar O que está Próximo da gente Então minha irmã Olha Nesse canal Depois que acabar Aqui o nosso tarô Vai lá na nossa playlist Tem o banho De descarrego Na nossa playlist De banho Tem o banho De descarrego Viu minha irmã Você tome Esse banho De descarrego Ó Do ombro Para baixo Lembrando que Banho de descarrego É do ombro Para baixo Você tome Esse banho De descarrego Pedindo a espiritualidade Para tirar Todas as vendas Que não estão Deixando você Enxergar Os procedimentos Que você tem Que adotar Porque muitas das vezes A pessoa está Tão cega Que não consegue Ver nada Que está na frente Mas o tarô cigano Está aí hoje Para lhe orientar Viu minha irmã Tome esse banho De descarrego Pedindo a espiritualidade Para tirar Toda a venda Tirar Tudo aquilo Que não está Deixando você Enxergar As ações Que você tem Que estar Adotando E Lá também Tem um banho Energético Tá minha irmã Na nossa Preliste aqui De banho Esse banho Você toma Da cabeça Aos pés Pedindo a espiritualidade Para trazer Paz Trazer orientação Trazer a visão Espiritual Para a sua vida Viu minha irmã Para que você Possa ter Novas possibilidades De enxergar As ações Que você Tem que Adotar Porque a espiritualidade Está aí Para lhe ajudar Então é importante Nós ouvirmos Nós meditarmos E nós aplicarmos As ações Necessárias Para que nossos Planos E nossos projetos Possam caminhar E é importante Minha irmã Ouça Aplique Coloque Em prática Porque olha Tem muita gente Aí com inveja Não querendo Deixar você Crescer Você evoluir Minha irmã É importante Esse banho Viu Bianca É importante Você tomar Esse banho Descarrego Fica muita inveja Ali prejudicando Aquele Aquele Aumento salarial Que estava Para chegar Vem essa inveja Aí esse povo Que fica Colo grande As coisas dos outros Que era para você Não chega Então esses dois banhos É fundamental Para você A espiritualidade Está lhe orientando Trazendo novas possibilidades E tudo aquilo Que estiver No seu destino Eles estarão Entregando Em suas mãos Viu minha irmã Então na hora Que você estiver Tomando Esse banho De energização Você vai pedindo A espiritualidade Que assim como Esta água Está caindo No meu corpo Que a espiritualidade Possa trazer paz E tudo aquilo Que estiver No seu destino Que eles Possam trazer E entregar As suas mãos Viu minha irmã Porque a espiritualidade Está aí Querendo que você Vença Todas as dificuldades Consiga ter novas visões E a partir E a partir daí Você está cada dia Mais e mais em equilíbrio Junto ao teu sagrado Viu E tudo aquilo Que estiver No seu destino Eles estarão Buscando E entregando Em suas mãos Viu nossa irmã Bianca dos Santos De nascimento Esse é o nosso Tarot Cigano Jurema Com Axé Maravilha Não se esqueça De dar seu like Seu joinha Se você ainda Não é inscrito No nosso canal Se inscreva Ative o sininho Para que assim Que eu estiver ao vivo Você receba A notificação E venha aqui Compartilhar conosco Do nosso Conselho espiritual Tarot Cigano Maravilha Vamos lá Deixe-me aqui Anotar os nossos Irmãos e amigos Que estão chegando No nosso canal Aqui para Conversar Ver novas Possibilidades Para 2021 Jurema É um pau Encantador É um pau De ciência Que todos Querem Saber Jurema É um pau Encantador É um pau De ciência Que todos Querem Saber Mas Se você Quer Jurema 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 Eu dou Jurema A você Mas Se você Quer Jurema 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 Eu dou Jurema Jurema A você Jurema É um pau Encantador É um pau É um pau de ciência Jurema Eu dou Jurema A você E vamos lá Nosso conselho espiritual Tarot cigano Emanuela Mafalda De Oliveira Carvalho Emanuela Mafalda De Oliveira Carvalho O que o tarot cigano Tem para você Nesta noite Novas possibilidades Para a sua vida Emanuela Mafalda De Oliveira Carvalho O que o tarot cigano Tem para você Nesta noite Minha irmã É importante Minha irmã Para que a cada dia Nós possamos Estar crescendo E evoluindo A sua Fidelidade Junto ao seu Sagrado Viu Minha irmã Seja fiel A sua espiritualidade Que a sua Espiritualidade É fiel Para com você Para lhe ajudar Para lhe orientar Em tudo aquilo Que você precisa Viu Minha irmã E tudo aquilo Que estiver Olha No seu caminho Eles estarão Indo Buscando As orientações Necessárias Para que você Possa atingir Tudo aquilo Que você tem Colocado Nas mãos Da espiritualidade Por isso Que é importante Essa intimidade Porque quando a gente Tem essa sintonia Com o nosso Sagrado A gente fortalece Aqui a nossa mente Conversando com o Sagrado E eles vão lá Buscar as informações Trazendo para a gente E a gente Adota as ações Para que o nosso Caminho Seja um caminho De glória Um caminho De harmonia Porque é importante Nós estarmos Harmonizados Espiritualmente Junto ao nosso Sagrado Porque a gente Estando em equilíbrio Nós conseguimos Adotar as melhores Ações Por isso Que é importante Minha irmã Essa sua Fidelidade Essa sua Aproximação Junto ao Sagrado Porque eles Estarão a cada Dia mais e mais Lhe mostrando Todos os passos No qual Você precisa Tomar Porque você Adotando isso Eles trazem Todas as notícias Que você tem Colocado Nas mãos Da espiritualidade Todas as informações Que você Conversa com o Sagrado Eles estarão Buscando Entregando em suas mãos Para que você Possa adotar As ações E a partir Daí Atingir Tudo aquilo Que você Tem colocado Na mão Da espiritualidade Por isso Que é importante Nós termos Um conselho Espiritual A gente Sabe Quais são Os procedimentos Que a gente Tem que adotar Hoje Para que nós Possamos A cada dia Mais e mais Atingir Nossas metas Nossos sonhos E nossos objetivos E o Tarô Cigã No canal Jurema Com a Xé Está aqui Para isso Para lhe ajudar A conquistar Tudo aquilo Que você Tem E tudo aquilo Que você Merece Por isso Que é importante Nós termos Uma palavra Da espiritualidade E isso Nos ajuda Nas nossas ações No nosso dia a dia Viu Nossa irmã Emanuela Seja fiel Porque a espiritualidade É fiel Para com você Maravilha Eandra Eandra Kelly Da Silva Nossa irmã Eandra Kelly Da Silva O que o Tarô Cigano Tem para você Nesta noite É Jurema Com a Xé Eandra Kelly Da Silva Conselho Espiritual Tarô Cigano O que o Tarô Tem para você Nesta noite Olha aí Minha irmã O lar Primeira carta A carta do lar O lar Onde a gente Consegue descansar Para o próximo dia Onde a gente Repousa Nossa cabeça Por isso É importante A gente pedir Que a espiritualidade Nos traga Um lar De equilíbrio Que a espiritualidade Possa Proteger O nosso lar Para que seja Um lar De paz Nossa irmã Eandra Kelly Da Silva Peça a espiritualidade Para que ela Possa A cada dia Mais e mais Trazer O equilíbrio Trazer a alegria Trazer a felicidade Para o lar Porque quando a gente Tem um lar Estruturado A gente consegue Descansar A gente consegue Ter paz Consegue dormir Bem E isso É o que a espiritualidade Quer para a gente A espiritualidade Quer o melhor Para você Viu Nossa irmã E para isso Minha irmã É importante Os segredos Ficar No seu lar Com você E com as suas Pessoas Que estão ali Mais próximas De você Há determinados Segredos Que são Do lar E tem que Ficar no lar Porque nem Todas as pessoas Gostam de Ver Quando o outro Tem um lar Que está crescendo Um lar De harmonia Um lar De felicidade E para isso Minha irmã Há determinadas Coisas Que é importante De você Ficar no seu lar O planejamento Porque muitas Das vezes Tem pessoas Que querem trocar De carro Aí vai Falar para a vizinha Falar para outra Aí quando vê Começa a inveja E aquele carro Que tinha para Chegar Acaba sendo o que? Dificultado Porque Foi Dizer para outras Pessoas E nem todas As pessoas Ficam felizes Com o nosso Sucesso Com o nosso Lar Harmonizado Então Se vocês Têm o seu Planejamento No seu lar Minha irmã Fique ali Só com vocês Por isso Que o Tarot Está orientando Mantenha Se vocês Têm os Planejamento Vamos comprar Uma casa nova Vamos fazer Reforma Fica só Ali entre Vocês Porque tem Aquelas Outras Outras Pessoas Que gostariam De ter O que você Tem Mas Ao invés De lutar Preferem Invejar E isso Acaba Atrapalhando A vida De vocês Viu Minha irmã Segredos Segredos É a palavra Que você Deve ter No lar De vocês Porque Todos os Seus Negócios Tudo Aquilo Que vocês Estão Planejando A espiritualidade Vai dar Condições Para que Vocês Possam Atingir Os objetivos Na qual Vocês Estão Planejando No lar De vocês Mas Para isso É necessário Vocês Guardarem Segredos É a orientação Que o Tarô Cigano Está falando Para você Nessa noite Nossa irmã Iandra Kelly Da Silva Maravilha É Jurema Com Axé Aqui no nosso Canal do Youtube Não se esqueça De dar seu like Seu joinha Se você Ainda não é inscrito No nosso canal Se inscreva Ative o sininho Para que assim Que eu estiver Ao vivo Você receba A notificação E vem aqui Compartilhar Conosco Do nosso Tarô Cigano Conselho Espiritual Tarô Maravilha Vamos lá Jefferson Nilo Nosso irmão Jefferson Nilo O que o Tarô Cigano Tem para você Nesta noite Nosso irmão Jefferson Nilo Vamos que vamos É vida que segue Tarô Cigano 2021 Novas possibilidades É isso que nós Estamos aqui Para lhe ajudar A encontrar Novos caminhos Para a sua vida Jefferson Nilo O que o Tarô Cigano Tem para você Nesta noite Nosso irmão Jefferson Nilo Olha ai meu irmão Tarô Cigano Lhe orientando Olha Cautela Nos seus procedimentos Nas suas ações Viu meu irmão Preste atenção Em todas as ações Que você estará tomando E adotando Por isso é importante Ter cautela Peça ao sagrado Para lhe mostrar Todos os passos Na qual você deve adotar Porque a espiritualidade Está aí para lhe orientar Para lhe ajudar Nessa sua caminhada E eles estão lhe orientando Meu irmão Cautela Nas suas escolhas Cautela Nos seus procedimentos Tem que prestar atenção Em todos os passos Que lhe faz bem Porque é importante Nós não tomarmos Ações erradas Por isso A gente tem que pedir A cada dia A espiritualidade De força Para que você possa Lutar E batalhar Pelos seus sonhos Pelos seus objetivos Peça a eles Que lhe mostre A cada dia Mais e mais Qual é a ação Qual o passo Que eu tenho que adotar Qual é a sequência Do passo Porque a gente Tem que seguir Os passos Corretos Para que os nossos Planos Possam ser Concretizados Nós possamos Atingir E nessa noite Meu irmão O tarô cigano Lhe orienta Peça a força A espiritualidade Para você Superar Todas as dificuldades Para você Lutar Para atingir Seus sonhos Suas metas Com muita cautela Peça a eles A cada dia Porque você Aplicando Essas ações Que o tarô Está lhe falando Nesta noite Você vai atingir O sucesso No qual Você tem colocado Na mão da espiritualidade Na qual você tem Muito lutado Viu meu irmão Cautela A espiritualidade É com você Por você E está lhe ajudando Peça a cada dia Mais e mais Força Que você Vai atingir O sucesso No qual você Tanto almeja Viu nosso irmão Jefferson Nilo Maravilha É Jurema Com Axé Nosso canal Do Youtube Não se esqueça De dar seu like Seu joinha Se você ainda Não é inscrito Do nosso canal Se inscreva Ative o sininho Para que assim Que eu estiver Ao vivo Aqui no nosso canal Você receba A notificação E venha Compartilhar Conosco Do nosso Tarô Cigano Conselho Espiritual Tarô Deixe-me anotar Que os nossos Irmãos e amigos Que estão chegando Aqui no nosso canal Jurema Com Axé Maravilha Estava na encruz Aculeando Quando a banda Me chamou Estava na encruz Aculeando Quando a banda Me chamou Exu no terreiro É reina Em cruz Ele é doutor Exu no terreiro É reina Em cruz Ele é doutor Exu corta a demanda Exu é curador Exu corta a demanda Exu é protetor Olha quem vem lá no portão Olha quem vem lá no portão De capa e cartola E de pés no chão De capa e cartola E de pés no chão Será seu eixo brasa Será 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 Seu eixo brasa Será Será Olha lá Olha quem vem lá no portão Olha quem vem lá no portão De capa e cartola E de pés no chão Será seu eixo brasa Será 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 Seu eixo brasa Será Será Girando lá na encruza Ela veio para trabalhar Com seu peito de aço Eixo brasa do lado Veio trabalhar Girando Girando lá na encruza Girando lá na encruza Ela veio para trabalhar Girando lá na encruza Com seu peito de aço Eixo brasa do lado Veio trabalhar Saravá Saravá Maria Padilha Moça Que encanta Seu vestido tem ouro Que radinha Nossa banda Salve Salve Essa mulher Que veio trabalhar Saravá Seu eixo brasa Ela Arou Eixo Amor Jubá Girando lá na encruza Ela veio para trabalhar Com seu peito de aço Eixo brasa do lado Veio trabalhar Girando Girando lá na encruza Ela veio para trabalhar Com seu peito de aço Eixo brasa do lado Veio trabalhar Boa noite Esse é o nosso Tarot Cigano Conselho Espiritual Tarot Cigano Essas cantigas estão aqui na nossa playlist Depois de acabar o nosso Tarot Cigano Você pode conferir todas essas cantigas Aqui no nosso canal E na descrição Eu vou deixar aqui os links Das nossas outras redes sociais Na qual você pode estar aí Participando Da nossa família Jurema com Axé Maria Silvana Teixeira Silva Nascimento Novas possibilidades O que o Tarot Cigano tem para você Nossa irmã Maria Silvana Teixeira Silva Nascimento Conselho Espiritual Tarot Cigano Minha irmã É importante a cada dia mais e mais Nós buscarmos Olha A espiritualidade E você tem um caminho De espiritualidade Viu minha irmã Essa sintonia A espiritualidade lhe mostra A espiritualidade lhe dá intuição A espiritualidade é muito presente Aí na sua vida Por isso que é importante Essa aproximação a cada dia Porque quem tem um caminho Muito ali Junto com o sagrado Tem que cuidar Porque quem cuida Tem caminhos abertos Tem os problemas solucionados Porque a espiritualidade Está ali juntinho com você Lhe ajudando Lhe orientando Abrindo os caminhos Para você passar E você tem um caminho Ligado à espiritualidade Muito forte Do nada Eles vêm Começa a falar Para você O que está acontecendo Por isso que é importante A cada dia Você fortalecer Essa sua intimidade Junto ao seu sagrado Viu nossa irmã Maria Silvana A espiritualidade É com você E por você Você fala E a espiritualidade Vai lá E dá o recado Porque Você já veio Com esse dom espiritual Essa sintonia Essa afinidade Com a espiritualidade E quem tem um caminho De espiritualidade Tem que fortalecer A cada dia Sua intimidade Com o sagrado Porque Muitas das vezes Quem tem um caminho Ligado ali A espiritualidade Não pode fazer O que todo mundo faz Porque Você tem um caminho Junto à espiritualidade Porque quando você Sai Daquele caminho Na qual a espiritualidade Determinou para você Aí acontece o desequilíbrio Porque a espiritualidade É muito presente Na sua vida E aí Você tem que estar Fortalecendo A sua intimidade Ali com eles Quem já vem Com esse dom Tem que cuidar Cuidar Para ser cuidado Porque quando não Se cuida Daquilo que a espiritualidade Lhe dá Acaba causando Desequilíbrio E aí As coisas Que estavam Andando Andando Bem Passam A não ir Tão bem Mas por isso Que o tarot Está buscando Sua intimidade De você Se aproximar A cada dia Mais e mais Porque tem a força Você tem a força Ali Da mente Quando chama Eles já estão chegando Quando pede Eles já estão ali Resolvendo Por isso Que é importante Minha irmã Continue Buscando Continue Fortalecendo Porque tudo Aquilo que você Tem colocado Nas mãos Da espiritualidade Eles vão lá E traz a notícia Para você Viu minha irmã Quem tem Uma espiritualidade Atuante Você fica ali Conversando Com eles Eles vão lá E buscam Fortaleça A cada dia Mais e mais A sua intimidade Com o seu sagrado Porque eles são Por você E com você Em tudo aquilo Que você precisa E merece Viu nossa irmã Maria Silvana Teixeira Silva Nascimento Esse é o nosso Tarot Cigano Conselho Espiritual Tarot Maravilha Vamos lá Nosso irmão Jaivan Leão Alves Lopes Não se esqueça Não se esqueça De dar seu like Seu joinha Se você ainda Não é inscrito Ainda do nosso canal Se inscreva Aqui no nosso canal Do Youtube Jurema Com Axé Que assim que eu Estiver ao vivo Você vai receber As notificações E olha Chega na frente Para receber as orientações Para receber as orientações Do nosso Tarot Cigano Conselho Espiritual Tarot Jaivan Leão Alves Lopes O que o Tarot Cigano Tem para você Nesta noite Novas possibilidades Jaivan Leão Alves Lopes O que o Tarot Cigano Tem para você Nesta noite Meu irmão Tudo aquilo Que você tem colocado Nas mãos Da espiritualidade Vai acontecer Olha aí A carta do progresso Vai acontecer Vai progredir Tudo aquilo Que você tem colocado Na mão Da espiritualidade Olha que coisa boa Quando a gente Tem o sagrado Junto conosco A gente Progride E a espiritualidade Meu irmão Tem visto A sua tristeza Aquilo que Muitas das vezes Ninguém vê Mas a espiritualidade Te conhece Por dentro Ela sabe Da tristeza Que tem abatido Seu coração Seu íntimo Converse A cada dia Mais e mais Com eles Compre Olha O cordão Quartzo rosa Viu Cordão de Quartzo rosa Utilize Para que ele Possa Transmutar Essa tristeza E transformar Em alegria A espiritualidade Está aí Para isso Para nos mostrar Novas possibilidades Elas conhecem O interno Nós só vemos A parte externa E aqui O nosso canal Jurema Conchê Está aqui Para lhe ajudar Para lhe mostrar Novas possibilidades Porque a espiritualidade A cada dia Quer ver Você Progredindo Ela sabe Da tua tristeza Ela sabe Ela sabe Que muitas Das vezes O inimigo Fica aí Querendo Lhe atrapalhar Querendo Te denegrir Querendo Lhe prejudicar Na sua Caminhada Mas é Importante De você Se fortalecer A cada dia No seu Sagrado Porque Eles são Por você Com você Para fazer Você Progredir A cada dia Mais e mais Por mais Que os seus Inimigos Venham Trazer A tristeza Na sua Vida Seja através De uma Palavra Seja através Denegrindo Você Tenha Fé Porque O sagrado É com você Para lhe trazer O progresso Na sua Vida Viu Nosso irmão Jaivan Leão Alves Lopes É o nosso Tarot Cigano Jurema Com Axé Maravilha Nossa Irmã Eugênia Carolina Bahia Monteiro Novas Possibilidades Se você Não deu Seu like Não se esqueça De seu like Seu joinha Se ainda Não é Inscrito Do nosso Canal Se inscreva Ative o sininho Para que Assim que eu Estiver Ao vivo Aqui no nosso Canal do Youtube Jurema Com Axé Você Receba A notificação E olha Chega Na frente Recebendo Aqui as Orientações Do nosso Tarot Cigano Nossa Irmã Eugênia Carolina Bahia Monteiro Maravilha Novas Possibilidades O que o Tarot Tem para você Nesta noite Minha irmã Para nós Conseguirmos Atingir Nossos sonhos Minha irmã Tem que guardar Segredo Olha aí Olha aí A carta Do segredo O Tarot Lhe orientando Guarde segredo Sobre os seus projetos Seus sonhos Converse com a espiritualidade Porque serão eles Que estarão indo Buscar informações Para entregar em suas mãos Viu Nossa irmã Eugênia Carolina Bahia Monteiro Guarde segredo Guarde segredo Olha aí A carta da família Guarde segredo Sobre os seus projetos Que nem todas as pessoas Querem ver o outro Progredindo Há determinadas coisas Que tem que ficar Com você E o seu sagrado E mais ninguém Porque na hora De resolver As suas situações Quem vai lá Batalhar Por você É o seu sagrado Porque eles querem A cada dia Que você tenha Uma vida De equilíbrio De paz Alegria E felicidade Por isso Guarde segredo Converse com o seu sagrado Porque eles vão trazer A cada dia Mais e mais A felicidade Para a sua vida Viu minha irmã Fique firme e forte Guarde aí Os seus segredos Converse somente Com a espiritualidade Porque eles estarão Entregando em suas mãos A cada dia Mais e mais A felicidade Viu nossa irmã Eugênia Carolina Bahia Monteiro Maravilha Conselho espiritual Tarô Cigano Não se esqueça De dar seu like Seu joinha Se você ainda Não é inscrito Ainda no nosso canal Jurema com a che Se inscreva Ative o sininho Para que assim que eu estiver Ao vivo Você receba a notificação E olha Chega aqui na frente Vou me despedir Aqui dos nossos Outros irmãos E amigos Aqui do nosso canal E vou continuar Aqui no Youtube Conosco Muito obrigado A todos vocês Que estiveram com a gente Aqui no nosso canal Jurema com a che Jurema com a che